olá sejam bem vindos ao canal team tubers girls você está falando com a fernanda machado hoje vim falar do perfume que está dando muito o que falar está dando burburinho na internet entre as pessoas que é a marca amacá paris como vocês estão vendo na caixinha do perfume você bem sincero com vocês eu não dava nada por esse por essa marca esse perfume ele tem 15 ml está ele é o contratipo inspirado no j'adore da dior gente que eu posso dizer pra vocês 30 reais 15 ml vale a pena eu me surpreendi demais com esse perfume porque eu estava eu estava indo para o meu trabalho e na eu pego o trem eu pego ônibus e trens urbis desculpa gente que eu tô com a garganta um pouco seca hoje está muito frio aqui em porto alegre como eu estava dizendo eu pego o trem e ônibus quando eu estava voltando saindo do meu serviço na verdade todas as noites quando eu passava e botava o pé na entrada do da do metrô da trens urbis eu senti um perfume cheiro de rosas e eu olhava para meus colegas assim mesmo tá sentindo cheiro de rosa tá sentindo esse cheiro de flor e elas tô sentindo e ninguém sabia de onde é que era quando eu passava catraca o cheiro era mais forte porque nada no metrô ali onde eu passo todos os dias tem uma lojinha que vende natura jequeti boticário essas lojinhas de free shop sabe e a moça tá vendendo essa marca amacá paris não sei se é assim se pronuncia então sou muito bom em pronúncia ela tá vendendo essa marca e um dia esses na correria vai bem eu não sei eu não sei porque eu parei para olhar mais um perfume como eu tô dizendo tô iniciando o canal tô iniciando fazendo as minhas coleções eu vou dizer para vocês as minhas coleções sabe que tem perfumes que eu vou usar eu não vou comprar perfumes que eu só vou deixar estocado na na minha prateleira eu vou usar porque eu acho assim tu investe um valor que os perfumes alguns são muito caros e acho que tu tem que usar porque tu vai morrer e tu não vai levar tua coleção de perfume para dentro do caixão né gente e pop né mas voltando assuntos e demais delongas vamos lá então como eu tava dizendo um dia desses eu tava muito atrás já tava atrasado e eu parei para olhar nessa lojinha e vi que essa essa moça tinha vários perfumes daí eu olhei esse vidrinho pequenininho da marca paris eu já tinha visto falar que essa Marta Marta é uma marca mais em conta e faz bastante contratipos não é imitação barata eu vou dizer para vocês ela é ela tem bastante essência tá é um perfume assim que tu bota no por exemplo bota por exemplo esse que eu comprei o jantime que é o que tinha só no momento que foi o que mais me agradou ele é inspirado no jador eu gosto muito do jador eu gosto muito da Kenzo da Moschino Carolina Herrera Chanel essas assinaturas eu não gosto muito porque me lembra tudo cheiro de velho e desculpe gente mas é o meu gosto e tudo que fede a cheiro de velho eu muito não gosto nada contra os velhos nada contra os velhos nada contra os velhos mas voltando né como eu tava dizendo parei dela eu disse assim mas não sei se tu sabe eu quero um perfume com cheiro de rosa assim ela pegou e mostrou uma amostrinha que ainda tinha do perfume que ela borrifa no stand dela e ela me mostrou era o Eternet que é o Eternet que é o Eternet eu não me lembro qual é a marca gente que assim agora de cabeça eu não sei te dizer para vocês dela acho que o Eternet é da Calvin Klein mas se eu tiver errado vocês depois me corrijam aí embaixo né nos comentários como eu tava dizendo esse ela borrifou uma amostrinha nesse tal de Eternet gente essa borrifadinha que eu botei assim botei em mim dessa marca desse perfume de contratipo eu botei eu fui pra casa só no descer na da da escadaria e chegar perto das minhas colegas que eu tava esperando tem elas adoraram a essência do perfume lá mas que cheiro bom é esse que tá vindo e eu bem quietinha né aí eu acho que a fé que tá cheirosa aqui perfumão é gente essa marca tá bombando é perfumão 30 ml 15 ml 30 reais é caro Fernanda não é 30 ml que tu põe uma uma olha gente uma porra da dois sprayzinho duas borrifadas dura em média em mim de 6 a 10 horas duas borrifadas tá sendo que não é o Eternet esse aqui é o janteme inspirado no jador da Dior o cheiro é igual não é igual é parecido ele é pra quem não tá não conhece a fragança do jador e tu diz a pessoa vim ai mas que cheirinho bom que tu tá qual é o perfume tu dizer ai eu tô com jador Dior né fazer um grau né a gente tem que ser malandro né parecer com cara de rica né mas sem de ser rica né gente engana engana para quem não conhece agora quem conhece o jador vai vai sentir sim uma diferença entre o perfume tá esse aqui o janteme ele ó se vocês conseguiram 15 meses gente ele não tá nem na metade e olha que eu boto muito eu borrifo bastante gente quando eu comprei ela ela disse ó o que tu gostou que é o Eternet acho que é o Eternet da Calvin Klein eu não me engano que é o que eu era aquele que eu tava sentindo cheirinho de rosa gente eu não conheço todos os perfumes importados ainda que é muita gama esse perfuminho aqui tá eu não dava nada pela marca vou comprar vou testar vou testar vou testar a duração comprei ele cheguei no no serviço fui trocar de roupa né porque eu uso roupa de bloco cirúrgico botei duas borrifadas atrás das orelhas uma borrifada na nuca e duas borrifadas no na minha roupa gente era 7 horas quando terminou o meu trabalho e só uma da tarde o perfume tava projetando ainda gente projeta bastante esse perfuminho eu não dava nada tá daí eu tirei minha roupa botei pra ser descartado pra lavar beleza botei minha outra roupa e saí fui embora quando cheguei no cheguei na dentro da da do vagão sentei tudo e eu vai mas que cheiro gostoso gente o perfume ainda tava em mim então é assim ó que a economia mas você é assim do tipo fernanda que compra o perfume se enjoa rápido tá sem dinheiro coisa e tal tá iniciando coleção como eu pode confiar essa marca aqui é muito boa tá muito boa mesmo eu já encomendei um outro que é o eternite o eterno caso na da da marca né da inspiração dessa marca se eu não me engano também tem o 2 on 2 sexy 2 on 2 rosé 2 on 2 vip parece que tem na versão feminina tem o chanel número 5 tem várias gamas gente é baratinho é um baratex assim ó muito bom lembra quando eu boto esse perfume é maravilhoso eu gosto da linha da jador eu adoro o jador dior no caso da dior no caso aquele da garrafinha né tudo ele é maravilhoso sabe e assim ó tu não é não é um cheiro de perfume grosseiro de falsificação barato não é falsificação barato vou te dizer que da linha da inodê entre a inodê e essa marca eu tô preferindo essa de questão de contratipos porque a inodê também tem perfumes bons tudo mas tu sente um toque mais grosseiro não foi um perfume tão como dizer assim trabalhado entende ah mas as notas que contei gente isso aí eu nem pesquisei tá eu só tô dando um parecer o que que eu acho da marca a marca Paris eu achei muito boa aqui diz na embalagem que ele é um parfum por ser parfum tem que ter mais tem maior tem que ter maior fixação tá como eu disse a amostrinha da aquelas borrifadas que a menina do stand deu em mim pra eu experimentar do perfume eu fui pra casa quando ela borrifou era umas 8 horas da noite cheguei em casa meu marido assim meu Deus como tu tá cheirosa minha gorda minha gordinha né que ele sabe né eu sou gordinha então né gordinha com gordinha da gordurinhas e eu amo os gordinhos e assim vai né como eu tava dizendo esse perfume eu jantei fiz comida tomei banho troquei de roupa acordei de manhã aonde ela borrifou em mim ainda tava projetando o cheiro e se o que eu acordei no outro dia era 10 horas da manhã pra vocês ver eu morfiei as 8 horas da noite era 10 horas da manhã sendo que eu tomei banho né fiz muitas outras coisas que eu não posso falar horário em prova coisa e tal né tem criança aí tem adolescente ali não posso falar o que que eu fiz de madrugada né tudo bem mas voltando acordei de manhã eu acordei ai mas que cheirinho bom de rosa era ainda perfume gente que que eu posso dizer a marca Paris vocês estão de parabéns que continue assim que não reformule seus perfumes suas essências tá dando o que falar uma e outra o preço tá muito em conta pode ter vários perfuminhos assim inspirados em importados sem gastar o preço do importado que gente tem perfume importado que é 500 reais assim você tem 500 reais assim sobrando se você tiver beleza mas eu que sou pobre humilde não tenho 500 reais sobrando na minha conta para investir em perfume né estamos na crise crise com atenção de despesa e tal ah mas esse perfume é bom para impressionar o boy o crush é um perfumão é um perfumão de causar tensão tanto o dia que eu comprei esse perfuminho que eu to mostrando para vocês não o outro o outro ta para chegar agora essa semana vou fazer também uma resenha dele tá para vocês saberem o que é eu botei eu botei eu entrei para trabalhar quando eu o médico foi né passou os médicos passar por mim eles mas quem é que ta cheirando bem que cheiro esse maravilhoso ia bem quietinha entrei na sala ficou aquele cheiro maravilhoso daí entrou um médico assim eu não vou dar nomes porque eu quero comprometer porque é casado né eu casar não dá ele entrou na sala olhou para mim esse cheiro eu tava procurando quem tava tava usando e eu descobri é tu Fernandinha eu sim doutor sou eu menina como tu é cheirosa sim eu sou muito cheirosa eu disse para ele sem demais né sem paqueros mas gente vale a pena isso gente que eu tenho costume de não dar uma duas três borrifados no perfume eu costumo botar oito dez quinze borrifados no meu corpo esse aqui nesse dia que eu fui testar a potência dele será realmente tudo isso gente botei só três borrifadinha duas na roupa no minto duas na roupa uma uma em cada atrás de cada orelha e uma na nuca bastou para eu deixar assim ó um rastro de perfume pelo bloco cirúrgico inteiro no meu hospital para vocês terem uma noção e olha não é aquele rastro assim que deixa a pessoa digamos assim enjoada é um rastro bom então gente vou vou terminando aqui vamos cortar esse vídeo que já tá demais eu falo demais e hoje eu tô muito esperado em falar se você gostou do vídeo compartilhe nas redes sociais deixe seu like se não é inscrito se inscreva já menina se inscreve já se gostou no vídeo meninos e meninas ó joinha likezinho para mim estamos precisando o canal tá com dois mil e quarenta e oito inscritos quero fazer uma meta de likes ou para hoje se possível uns 10 15 likes já tô ficando feliz e quero ver se até o final do ano eu chego pelo menos em dois mil e quinhentos inscritos né gente então vamos lá se inscreva compartilhe fale o que você acha o que que eu tenho que melhorar aonde estamos porque eu quero melhorar eu quero trazer não só perfumes quero trazer hidratantes perfumados então vai ter uma gama de coisas para a gente conversar e se você tem uma outra sugestão deixe também para nós um beijo para vocês gatildas e gatildos e olha vou dizer que dá uma observação aí um PS menina se você tá querendo impressionar o boy seu crush seu boy magia seu tchutchuco seu tigrão seu parinho seu rei pelo amor de deus use 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 e abuse desses perfuminhos que vai dar resultado e eles vão correndo assim vou pegar gostosa então gente vou indo lá um beijo para vocês boa semana e tchau e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma